O que é o irmão? Os irmãos aqui da testemunho que foram libertos de pedras no rim E irmãos que receberam a mituração aqui instantaneamente Aleluia Eu vou já ministrar a palavra, agora olhem bem aqui para mim Olhem bem aqui para mim Isso, olhem aqui para mim Quantos aqui ainda não são batizados no Espírito Santo? Levante a mão e segure Os que ainda não são batizados no Espírito Santo Levante a mão e segure Segure assim, deixa eu ver Deixa eu ver Ali Deixa eu ver Fique tranquilo, não temos pressa Não tenha medo nem dúvida Hoje você vai tomar um banho de gozo do Espírito Santo Aleluia Fique tranquilo Segure a mão, os que ainda não são batizados no Espírito Santo Deixa eu ver Deixa eu ver lá atrás Isso Ok, baixem as mãos agora Outra pergunta Quantos creem que Jesus batiza no Espírito Santo? Ou com o Espírito Santo? Levante a mão Mais uma pergunta Dos que ainda não são batizados no Espírito Santo Quantos querem nesta manhã de sexta-feira Receber o batismo no Espírito Santo? Quantos querem? Só os que querem Levantem a mão Que querem nesta manhã Você quer? Você quer? Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo Que daqui a pouco Você estará falando em línguas estranhas Como evidência do batismo no Espírito Santo Eu não estou nem um tempo preocupado Se você acredita ou não Eu não estou nem um pouco preocupado Se temos leigos ou obreiros Que acreditam ou não Eu declaro em nome do Deus A quem eu sirvo Nesta manhã Centenas de irmãos receberão O batismo no Espírito Santo Aleluia Aleluia Eu vou já ministrar Olhem aqui pra mim Deus me dirige para fazermos uma coisa Não é agora É depois que eu ministrar a palavra Porque eu só creio quando a palavra é ministrada Só Se a palavra não for ministrada Eu não aceito o movimento A base é a palavra de Deus Então olhem aqui pra mim Eu peço que os irmãos sejam breves com esse serviço É necessário o serviço Mas sejam breves Olhem aqui pra mim Quando eu terminar de ministrar a palavra de Deus Nós vamos fazer uma coisa Em nome de Jesus É muita gente Não é fácil Mas com cuidado Com organização Nós vamos conseguir Quando eu terminar de ministrar Aonde você está Ninguém vai se mover no seu lugar Aonde você está Os que ainda não são batizados no Espírito Santo Vão ajoelhar-se aonde estiver E os que são batizados Vão em pós-mãos Sem triscar na cabeça Do que está ajoelhado E nós vamos conferir A quantidade que Jesus vai batizar Amém? Quantos entram no desafio Em nome de Jesus? Aleluia Aquilo que o olho não viu Que o ouvido não ouviu E que não subiu ao coração humano É o que Deus tem preparado Para nós nesta manhã Oh, aleluia Aleluia Irmãos que estão no som Olhem aqui pra mim, por favor Irmãos que estão no som Por gentileza Devido a pancada da chuva Eu preciso mais um pouquinho De retorno Por favor Olha, irmão Eu quero dizer ao irmão Que particularmente Eu estou muito grato Ao seu trabalho Muito obrigado Ontem à noite Fiquei muitíssimo feliz Com o irmão Muito obrigado Se eu alterar aqui um pouco A voz Não baixa o som Depois Eu volto a me comportar Está bem? Deixe o som numa altura Quem trouxe Bíblia Levante assim a sua Bíblia Por favor Isso Assim Faça assim comigo Assim Aleluia Oh, aleluia Todos os irmãos Que trouxeram Bíblia Abram comigo agora No livro Do profeta Zacarias No capítulo 4 E vamos ler o versículo 6 Chegou a hora da exposição da palavra E nós queremos toda a atenção e concentração em Cristo Ouçam Zacarias capítulo 4 Versículo 6 Nos diz assim Então ele me disse Esta é a palavra do Senhor Azorobabel Não por força Nem por violência Mas pelo meu espírito Diz o Senhor dos Exércitos Então ele me disse Esta é a palavra do Senhor Azorobabel Não por força Nem por violência Mas pelo meu espírito Diz o Senhor dos Exércitos Andando na mesma linha do tema do nosso encontro para este ano O Espírito Santo Emissões Nesta manhã Quero falar-lhes Sobre este assunto Pelo meu espírito Pelo meu espírito Todo obreiro Todo crente Todo vocacionado pela obra missionária E todos aqueles que desejam fazer a obra de Deus Deveriam trazer na mente e no coração Esta declaração bíblica Não por força Nem por violência Mas pelo meu espírito Não simplesmente com base na força humana Na intelectualidade humana Na eloquência humana Nos recursos humanos Na empolgação humana No poderio humano No dinheiro humano Não Mil vezes não Mas pelo meu espírito Diz o Senhor dos Exércitos Com estas palavras O Senhor dos Exércitos Está dizendo Eu só aprovo Eu só dou o aval Eu só reconheço movimento missionário Se for um movimento acionado Cheirado pelo meu espírito O Espírito Santo Controlando os homens Ultrapassa a força Do exército Ou de qualquer ponto Para então conseguirmos realizar Toda a obra de Deus Muitas das vezes Nós ficamos pensando Ah, se nós tivéssemos Mais apoio Do governo federal Do nosso país Ah, se nós tivéssemos O apoio Das autoridades mundiais Como tem o catolicismo E assim por diante Amados irmãos Eu quero lembrar-vos De uma grande verdade Vocês querem saber Quando foi que a igreja primitiva Passou por um fracasso Muito grande E por um desequilíbrio Muito grande Foi quando Constantino Que substituiu Nero de Roma Enquanto Nero de Roma Matava os cristãos Levava os cristãos Para o coliseu romano E os cristãos ali Morriam e diziam Nós hoje mesmo Estaremos jantando Com o Senhor na glória E não se rendiam Depois que mudou tudo isto Que Constantino Assumiu o reino Lá da Roma Ao contrário de Nero de Roma Que queimava Que matava os cristãos Constantino declarou O cristianismo agora É religião oficial Do império romano E assim Homem sem experimentar Novo nascimento Homem sem experimentar Regeneração Homem sem nascer de novo Infiltraram-se na igreja Trazendo suas inovações A igreja jamais poderá andar De mãos dadas Para cima e para baixo Com as fortes deste mundo E com o governo deste mundo Há uma coisa indispensável Para a igreja E se ela tiver Com ela esta força Ela fará toda a obra Para Deus Pelo meu Espírito Diz o Senhor Aleluia Pelo meu Espírito Amados irmãos A atuação do Espírito Santo Na obra de missões Pode ser observada Pelos próprios nomes Que o Espírito Santo recebe Eu poderia falar-vos bastante Sobre o Espírito Santo Em missões Deus me adiante Mas eu vou me prender Nisto aqui nesta manhã A atuação do Espírito Santo Na obra missionária Pode ser comprovada Através dos nomes Que é dado ao Espírito Santo Agora entenda uma outra verdade O Espírito Santo Recebe no contexto sagrado No contexto bíblico Alguns nomes Que falam Ou expressam A sua natureza Por outro lado O Espírito Santo Recebe outros nomes E títulos Que falam Da sua grande obra Da sua grande atividade Eis alguns dos nomes Que o Espírito Santo recebe E que estão relacionados Com missões Como por exemplo O Espírito de vida O Espírito de graça O Espírito de vida Está em Atos 2 e 4 O Espírito de graça Hebreus 10 e 29 O Espírito de adoção Romanos 8 e 15 O Espírito da verdade Romanos João 8 e 16 O Espírito de amor Segundo a carta a Timóteo Capítulo 1 versículo 7 O Espírito de sabedoria Efésios 1 e 7 O Espírito de oração e súplica Zacarias capítulo 12 versículo 10 O Espírito de inteligência Isaías capítulo 11 versículo 12 O Espírito de revelação Efésios 1 e 7 O Espírito de purificação Isaías 4 versículo 4 O Espírito de súplica Zacarias 12 e 10 O Espírito de consolação João 14 e 26 O Espírito de santidade Romanos 1 e 4 É o Espírito de poder Isaías capítulo 11 versículo 2 É claro que nesta manhã Eu não tenho tempo suficiente Para discorrer Sobre todos esses nomes do Espírito Santo Que estão relacionados Com a atuação do Espírito Santo Na obra missionária Mas deixai-me Pelo menos confira em alguns nomes Que estão relacionados Com o grande movimento missionário Como por exemplo O Espírito da graça Vamos ler a palavra do Todo-Poderoso Aqui na carta aos hebreus No capítulo 12 No capítulo 10 E versículo 29 De quanto maior cartigo Cuidais vós Será julgado o merecedor Aquele que pisar o filho de Deus E tiver por profano O sangue da aliança Com o qual foi santificado E ultrajar O Espírito da graça Aqui está meus amados irmãos Este é o primeiro Espírito do Senhor Relacionado com missões O Espírito da graça Eu quero que vocês saibam Que este termo Graça de Deus É encontrado na Bíblia Cerca de 116 vezes E graça significa Tadivá e merecida Eu Você Vocês Os demais pecadores Não merecíamos a graça de Deus Nós merecíamos o juízo de Deus O julgamento de Deus Mas aprove a Deus Através do seu amor bondoso Através da sua graça E merecida Alcançar-nos Com a sua bondade O Espírito da graça Nós anunciamos um evangelho O qual Pedro chama De um evangelho de toda graça Na primeira carta de Pedro No capítulo 5 E versículo 10 diz assim O Deus de toda graça O nosso Deus É o Deus de toda graça E a graça dele Nos é revelada Nos é manifestada Pelo seu Espírito Fiquem atentos E prestem bem atenção Nenhum de nós Merecíamos a salvação Nenhum pecador Merece a salvação Nenhum Meus amados irmãos Há uma tendência no homem De querer comparar-se Com o seu próximo Isso é desde o começo Da história da humanidade Adão quis transferir a sua culpa Para cima da mulher Achando que ela era mais errada Do que ele A mulher transferiu a culpa Para a serpente Achando que não tinha erro Esta é uma tendência do pecador Chego e comparam-se E diz Eu sei que eu sou um pecador Mas aí existe gente mais errada Do que eu Eu nunca matei Eu nunca roubei Eu sou honesto Eu vivo para minha família Eu vivo para minha esposa Ah, eu creio Que eu terei um lugarzinho no céu Ninguém chegará lá no céu Porque é bonzinho Porque é rico Porque é pobre O único veículo que nos conduz Para o céu É a graça eterna Infinita de Deus Aleluia É por isto que na carta aos Efésios No capítulo 2 De 8 a 10 Diz assim Pela graça sois salvos Mediante a fé Isto não vem de vós É dor de Deus Não vem de obras Para que ninguém se glorie O Espírito da graça personificou-se Em Cristo Jesus E por isto Paulo chama esta encarnação Tem o mistério da graça Jesus é a graça salvadora de Deus Amos Amos Esta graça Para o mundo Aleluia Sejam francos Sinceros Quantos aqui reconhecem Que estão aqui Porque foram salvos Unicamente pela graça de Deus Unicamente pela graça Segure a sua mão assim comigo E declare Eu quero ouvir a sua voz Diga assim comigo Foi graça Mais alto Foi graça Foi graça Pegue na mão do irmão Que está mais perto de você Diga assim Foi graça Foi graça Aleluia Foi graça Eterna graça Multiforme graça Infinita graça Soberana graça Toda gloriosa graça Super abundante graça Foi graça Aleluia 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 Mas Paulo escreveu os gatas E dizia Cuidado para que vocês Não venham a decair Da graça de Deus Você não pode perder A graça de Deus Que está na sua vida Você não pode perder A graça de Deus Que está na sua alma Diga eu quero andar De graça em graça De valor em valor De poder em poder Aleluia 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 Não por força Nem por violência Mas pelo meu espírito Diz do Senhor dos Exércitos Deixai-me agora Dizermos qual é o segundo nome do espírito Que está relacionado com a obra missionária É o espírito da verdade Ouçam que diz João Capítulo 16 E versículo 13 Assim nos diz A palavra do Senhor Presta bem atenção João 16 e 13 Mas quando vier O espírito da verdade Ele vos guiará em toda a verdade Não falará de si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido E vos há de anunciar Aleluia O espírito da verdade Preste bem atenção Que eu vou dizer agora Na língua original Do novo testamento No grego Esta expressão aqui O espírito da verdade Vos guiará Está falando do trabalho Do espírito santo Em dirigir Em guiar Os filhos de Deus Em toda a verdade Livrando-os das heresias Ao pé da letra Significa isto aqui Amados irmãos Nós precisamos Tomar muito cuidado Porque nós estamos Vivendo uma época Quando está sendo pregado Evangelho de todo tipo Evangelho de todo tipo Está sendo pregado por aí Uns estão pregando A teologia De um evangelho moderno De um evangelho Aonde se prega É proibido proibir Aqui vale tudo E assim está As heresias São muitas E iam de surgir Muitas outras ainda Muitas heresias Muitos movimentos falsos Homens astuciosos Que estão pegando Versículos isolados Sem examinar O seu contexto Estão fazendo Doutrinas de homens Preceitos de homens Trazendo regras De homens Sobre a igreja Levando o povo A obedecer Simplesmente De costumes E regras de homens E eu quero dizer Para vocês Nós que pregamos O evangelho Nós que nos preocupamos Com a salvação Do pregador Nós temos que saber O que estamos pregando Não procure pregar Suas conclusões Não procure pregar Os seus pensamentos Não procure pregar Suas filosofias Não procure pregar Os seus pontos de vista Pregue o evangelho Na sua simplicidade No seu poder Aleluia Aleluia Este livro está completo Ele não precisa mais De revelações A revelação divina Já está selada Cuidado Com estes que aparecem Por aí Formulando novos ensinos E novas doutrinas Nós temos que hoje fazer Como faziam os irmãos berianos Diz a Bíblia Em Atos capítulo 17 Versículo 11 Porque os da Bereia Foram mais nobres Do que os de Tessalônica Porque de bom grado Receberam a palavra E examinavam diariamente As escrituras Para ver se as coisas De fato é assim Eu gosto de pregar a palavra Lendo a palavra Eu gosto de ensinar a palavra Lendo a palavra Porque aqui está A autoridade máxima A palavra de Deus Oh, aleluia O Espírito da verdade Mas eu tenho algo Que quero explicar melhor Para vocês O segundo Espírito de Deus Que está relacionado Sim, eu porque não sei O segundo nome do Espírito Que está relacionado Com a obra de lições Querem saber qual é? É o Espírito De oração Vamos ler o que nos diz a Bíblia Aqui em Zacarias Capítulo 12 Versículo 10 Presta bem atenção Zacarias 12 10 diz assim E sobre a casa de Davi E sobre os habitantes De Jerusalém Derramarei o Espírito de graça É o Espírito de súplica Que é uma modalidade Ou um tipo de oração Espírito de súplica Amados irmãos Guarde bem o que eu vou dizer Para vocês Nós precisamos Da atuação Do Espírito Santo Em nossas vidas Para nos levar A prática Da oração Eu não sei Se vocês creem Eu não creio Não dou conta De sentir equilíbrio Ou confiança Eu creio Que a obra de Deus É feita Com oração A obra de Deus É feita Com oração Homens que nunca Aprenderam A entrar no Jetsemane de Deus E agonizar-se Na presença de Deus Ainda não estão Qualificados Para esta obra A obra de Deus É entregue A homens Que são acostumados A gemer A chorar A prostrar-se A sentir dores No coração Chorando Na presença De Deus Me guarda No teu sangue Tem misericórdia de mim Porque Tu conhece A minha estrutura Senhor Mas eu fico pensando Não estou me referindo A A nem B Mas eu conheço Alguns por aí Que se metem A pregar A palavra de Deus Sabe Que tem que pregar A palavra Passa o dia inteiro Proziando Para cima E para baixo Andando no começo Comendo Bebendo Brincando Contando piadas Quando é de nós Parece que acredita Que sempre vai ter Alguma coisa Para dizer E então Vem ocupar O santuário Do Senhor Este lugar aqui É para homens Que tem audiência Com Deus Durante horas e horas Levante a sua mão Agora e diga Deus Faz-me um homem de oração Assim Eu espero você Levantar as mãos Levante a mão Agora e diga Senhor Eu reconheço Que tenho sido negligente Eu quero cantar Mas não quero orar Eu quero pregar Mas não quero orar Eu quero ser visto Pela multidão Mas não quero orar Eu quero que eles Adquiram meus LPs Mas não quero orar Eu quero que eles Adquiram meus livros Mas não quero orar Eu quero que eles Comentem e levem As minhas vidas Mas não quero orar Antes que Deus tenha interesse Em qualquer outra Confiniência da tua vida Ele quer encontrar-se contigo Diariamente No molde da oração Diga querido Espírito de Deus Dá-me fome de orar Fome de orar Fome de orar Diga, 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 diga Fecha os seus olhos agora E diga Ó Espírito de súplica Dá-me fome de orar Dá-me desejo de orar Aleluia Aleluia Pode orar Pode orar Pode orar E eu derramarei O Espírito de súplica Aqui tem muita gente Que prega a palavra de Deus Quantos pregam a palavra? Levante a mão Quantos? 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 Mas sabe o que estão fazendo Pastor Cisino? Sabe o que estão fazendo? Ah, eu tenho que pregar E hoje eu tenho que contar Coisas impressionantes Para aquele povo Aí corre Examina um livro Faz uma cópiazinha Do que tem que pregar Corre lá Pega outro detalhe E vem a engrenagem Prontinha Para querer fazer O povo de Deus chorar Quem não chorou No jet family Não fará auditório chorar Aleluia 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 Amém. Amém. Tem a mão do Senhor. Amém. O Espírito me suplica. Se você não está com vontade de orar nesta manhã, Olha até sentir vontade Jesus disse aos discípulos Não podeis vós Venha comigo pelo menos uma hora Todo pastor, todo ganhador de alma Deveria orar no mínimo uma hora Antes de me subir no fúbito Se não fizer isso Está traindo a sua vocação O que é isso? 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 de fogo aí no meio de vocês! Olha lá! Jesus, derrama o teu espírito agora sobre os irmãos que estão lá nos últimos noicos! Água! Manda, 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 manda! Manda agora! Olha lá! Olha lá o que Deus tá fazendo lá no corredor! Olha lá! Olha lá! Eu espero depois que eu vou continuar! Tchau! 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 Pelo meu Espírito, vindo o Senhor do Testército, aleluia, pelo meu Espírito. Aleluia, 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 é que hoje nós só vamos parar quando pudermos dizer assim, o meu cálice se transforma, aleluia, 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 eu quero continuar, vai dar um posto do Espírito tomando conta aqui no meu pequeno coração, adore, 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 adore o Espírito. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Amém. 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 Aplausos Aprovechada de Deus vai aumentar aqui nesta manhã. Aleluia! Eu espero, mas eu vou entregar o estudo cúmplice. Meu Jesus! Oh, as coisas que Deus faz! Os nossos irmãos lá na Europa vão ver isso aqui, irmão Torquátio! Vão mesmo! Aleluia! Segure a filha de Deus! Aleluia! Aleluia! Tem gente aqui que vai receber tanto poder hoje que não vai ter prazer nem de almoçar. Vai ficar falando em línguas estranhas aqui por muitas e muitas horas. Vem cá, Jesus! Jesus está lhe dizendo que vai eliminar pra quem vai ser próprio do homem e, a partir de hoje, vai eliminar pra quem vai ser próprio do homem. Vai te dar uma dimensão no teu louvor como líder. Vai até o fim! Então, eu vou... Eu vou te dar uma atividade maior para quem vai ser rica. Vamos lá! Eu vou te dar uma atividade maior para quem vai ser nosso melhor. Eu vou te dar uma atividade maior para quem vai ser tão bom. Agora meu pai, agora, agora, receba a poder do céu agora Em nome de Jesus Cristo Pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos Quantos querem continuar? Quantos? Quantos? Eita maravilha! Aqui hoje vai acontecer de tudo, é profecia, é crespo espiritual, é visões, vai acontecer de tudo em nome do Todo-Poderoso Aleluia! Aleluia! O outro nome do Espírito Santo, que está relacionado com a obra missionária, é o Espírito de revelação A mente e os mistérios de Deus Que coisa linda! Que coisa linda! Aleluia! 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 levantou junho comigo, e um outro passou amigo meu, lá do Rio de Janeiro, mas sabe de uma coisa meus irmãos, realizar uma cruzada na África, é mexer, é desafiar o império do diabo, a África é um verdadeiro trono de satanás, se vocês não sabem, seguem sabendo, o curanderismo é tido como religião oficial do continente africano e apoiado pelo governo, e eu sabia disto, ah meus irmãos, passamos tanta luta, nós fizemos um voo de São Paulo, até Jonesburg, Jonesburg é uma grande cidade da África do Sul, teremos que ficar na África do Sul dois dias, para conseguirmos um visto, para entrar em Moçambique a África Negra, porque a África do Sul, 60% dos habitantes são brancos, fundada por os professores holandeses, é uma minoria que é de cor, mas na África negra, a cor é negra mesmo, tivemos que ficar dois dias em Jonesburg, e vejam o que aconteceu, quando nós acertemos no aeroporto de Jonesburg, o irmão Julio disse a mim, pastor Gilmar, eu estou com muita febre, e eu estou sentindo o meu corpo todo dolorido, mas eu disse ali, irmão Julio deve ser a mudança de temperamento, mas eu disse, mas eu estou muito mal, e nós fomos ali, olhem para cá, não se preocupem com nada, mas nós fomos para a casa do missionário do Senhor Eliel, ali em Jonesburg, na África do Sul, e este servo de Deus que aqui está, ele foi começando a sofrer aquela febre tão alta, e foi então vindo inflamações, a sua garganta começou a inflamar, para resumir meus irmãos, eu me assustei, quando eu percebi que ele não podia falar mais nada, ele estava só bucejando, e com muito esforço eu venho dizer, pastor Gilmar, eu não estou mais conseguindo falar, ele tomou tretex de 500mg durante dois dias, durante dois dias tomou tretex de 500mg, não passou a infecção, não passou a febre, quando era no segundo dia, eu estou ao lado dele, e ele me disse que passou, eu estou escarrando sangue, quando eu fui lá no banheiro do nosso apartamento, que eu cheguei no banheiro, eu me assustei, a filha estava cheia de sangue, o chão também, e saia sangue pelo nariz, sangue pelo ouvido, sangue da garganta, e ele cheia, igual uma criança na cama, e eu comecei a ficar inquieto, eu digo, meu Deus, o que está acontecendo, e ele não passou dois dias, no primeiro dia ainda tomou um pouco de leite, depois não conseguiu beber uma sopa, não dizia mais nada, o pescoço ficou mesmo, eu observei inchado, e eu me preocupei, amados irmãos, eram mais ou menos 9 da noite, quando eu ajoelhei perto da cama deste irmão, e comecei a conversar com Deus, e ele dizia no Senhor, o que foi que eu vim fazer aqui, eu ainda não entrei na África Negra, ainda não cheguei em Moçambique, amanhã é dia de viajar para lá, como é que eu vou com este irmão nesta situação, fala-me alguma coisa, ó Deus, o que é que está acontecendo? Eu estava por uma hora ajoelhado, e Deus não me falou nada, e eu continuei chorando, e dizia Senhor, eu vim aqui em teu nome, eu estou aqui em função do teu reino, eu não estou entendendo o que está acontecendo, passou-se duas horas, e eu ajoelhado, e Deus não me disse nada, passou-se três horas, e eu estava ajoelhado, e Deus não me disse nada, e eu continuei chorando, e eu ouvia o gemido dele, e de vez quando ele se levantava, e ela nascia, e escarrava o sangue, e eu então continuei ajoelhado, com quatro horas de oração, eu não sei se vocês todos estão preparados para ouvir isto, com quatro horas de oração, o Espírito de Deus me ajudou na oração, e Deus começou a falar comigo através do seu Espírito em mistério, o Espírito de Deus me usava em línguas estranhas, e me dava entendimento do que eu estava falando, na oração, e o Espírito de Deus começou a me dizer assim, meu filho, agora eu começo a falar contigo... eu disse, conforme que vocês fizeram de São Paulo até esta cidade, ou seja, em Jonesburgo, Naquela aeronave O filho do diabo Inquietou-se com a vossa presença No mínimo era um macumbeiro Inquietou-se com a vossa presença Discerniu a vossa missão E vos odiou no espírito E investiu contra vós E eu permiti isto, meu filho Para vos alertar Por isto, meu servo foi tocado e atingido Mas levanta-te agora E põe as mãos sobre ele Porque eu vou curá-lo agora Levantei-me Contei para ele, se eu for orar pelo irmão Quando eu terminar de orar, você vai ter que cantar Oramos cinco minutos com as mãos estendidas sobre ele Quando terminei, ele estava suando, passou a febre Cantou o hino nessa altura que ele canta Cantou durante a cruzada toda Jesus salvou 512 moçambicada Isto é missão Aleluia! Na força do espírito não há barreira para nós No poder do espírito, não há excesso que nos segure Ainda que venha um diabo com a sua laia toda Pelo meu espírito Pelo meu espírito Quantos querem esse poder do espírito? Quantos querem? Quantos querem? Não baixe a sua mão Faça assim como quem está esperando receber alguma coisa Não é assim, é assim Assim, ó Assim, assim, assim Isto, isto Diga agora, meu pai Agora Enche minhas mãos de braças vivas agora Queima toda a minha alma Agora Irmãos Deus vai começar aqui agora Oh, aleluia! Uma obra de fogo Uma obra de purificação Uma obra tremenda Aleluia! 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 Pelo meu espírito Oh, segure a mão O outro espírito de Deus É o espírito de um poder Diz em Zaias 12 e 2 E o meu espírito de um poder Estará sobre ele Aleluia! Missionário não pode ser fraco Missionário não pode ser capisbaixo Missionário não pode ser oprimido Missionário não pode andar contando Chorando e contando derrota Missionário tem espírito de um poder Espírito de um poder Recebam agora Recebam agora Com o espírito de um poder Chá! 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 Vejo o que vai acontecer aqui pra mim Em nome de Jesus Chá! 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 Agora! 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 Pelo meu espírito Pelo meu espírito Pelo meu espírito Pelo meu espírito Olha lá! Olha lá! Tem gente dançando no espírito Tem gente pulando no espírito Irmão, me diga uma coisa O que é que você está com mais vontade de fazer agora na presença de Deus? O que é? O que é? Eu servo de Jesus Eu te autorei Tem nome de Jesus Dá liberdade ao espírito de Deus agora E faz o que você está sentindo Aqui não há mais lugar para a carne É o espírito de Deus É o espírito de Deus Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu quero todos esses santos obreiros em pé agora Aleluia! 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 Venha cá, pastor Braga Aleluia! Aleluia! Venha cá! Aleluia! Venha cá, pastor Obede Aleluia! 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 Pelo meu espírito Pelo meu espírito Pelo meu espírito Pelo meu espírito O espírito de Deus vai passar aqui agora Vai passar aqui agora Fazendo proeza Aleluia! Aleluia! Eu ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo Esse último juro de Deus vai estender as mãos Para o lado que o Senhor estende as mãos Deus vai derramar do seu espírito Venha nisto em nome de Jesus Para onde o Senhor levar a mão Deus vai derramar do seu espírito Tchá! 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 Oh Aleluia! Oh Aleluia! Oh Aleluia! Receba! 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 Assim como eu estou pegando na mão deste homem de Deus Pegue na mão do seu irmão aí agora Assim! Assim! Todo esse ginásio Assim! Ligeiro irmão Deus está nesse negócio Assim! 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 Agora fale bem do ouvido do Senhor E diga Pelo meu espírito Diz o Senhor Pelo meu espírito Fala pra ele Fala! De olho a olho Pelo meu espírito Pelo meu espírito Aleluia! 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 Pelo meu espírito E aqui neste lado Este é na frente Neste povo Em nome de Jesus Cristo Oh Aleluia! Oh Aleluia! Você estreia o poder do Espírito Santo Você sabe que ele é uma pessoa E é uma pessoa divina Você crê? Então eu ordeno Em nome de Jesus Receba! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia, mais dois ali, ou fala de adeus, mais um ali, estou me dizendo, mais um ali, ou mais um ali, mais outra lá atrás, aí também, mais outra! Mais um, ou Aleluia, mais um ali, ou Aleluia, mais um ali, pelo meu Espírito, outro ali, colocaram em pé, ou Aleluia, mais um ali, cura, 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 deixa eu matar, ou Aleluia, meu Jesus, cuidado, ou Aleluia, ou mais um, ou mais um, mais um ali, ou 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 mais um ali Quantos de vocês querem ouvir nesta manhã um poder no estilo do santo, numa ação tão grande como uma pancada de muitas águas? Quantos querem ouvir isso aqui nesta manhã, uma ação tão bem no estilo, igual o barulho de uma cachoeira se derramando? Quantos querem ouvir? Quantos? Quantos? Pena fé! Que eu vim fazer uma corrente de cramã-bora! Eu não quero a feminina e roupa á mãos ocupadas! Jesus a risa, eu L Range, eu Amor, eu me procurei! Segurem, Segurem essa mão no sonho lá. Segurem, Segurem! Aleluia! Aleluia! Os irmãos estão encostados lá na parede, lá no último canto, pegam a mão sobre eles. Aleluia! Os sobeiros, todos aqui de moçada Aleluia, aleluia Você vai jogar e vai dizer assim Senhor, Senhor Renova Renova o dono que há em mim E batidos que estão Ajoelhados, aleluia Segure a mão do Senhor, irmão, agora Aleluia, irmão Você sabe como é que os homens Derribam a rocha Sabe como é que eles derribam a rocha Eles pegam tiramente Cerca a rocha Dois dias dinamite Aí chega lá De uma maneira um formato manual Acende até a evolução Do dinamite E ela vai passando pra rodas Aí explode de uma vez E pergunta a rocha Nós somos como o dinamite se deu E Deus vai acelar Com todo um espinho aqui E vai passar explosão Sobre cada um aqui agora Segure a mão do Senhor, irmão Segure, segure Senhor Jesus Eu te peço Agora Para o poder para o meu corpo Agora É todo Mais um, mais um E aí também está batizando Oh, 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 oh Obrigado.